Onyx Plus, aspirado, com 5 mil quilômetros rodado, no GNV já queimou a bomba de combustível. E por quê? Por quê? Por quê? Todos já sabemos que veículos com GNV não podem andar com pouco combustível, já que é um grande hábito usar só o GNV. E quando você usa pouco combustível no tanque, a coitada da bomba sofre, porque ela acaba trabalhando seca. E trabalhou seca, sem combustível nenhum, principalmente no etanol, que sabemos que a vida útil da bomba é menor, contrário de quando você usa gasolina. Ela derrete os seus componentes internos ali, sobrecarregando a bomba, derretendo a bomba e até o copo. Quem aí do outro lado não teve uma blazer ou já mexeu numa blazer seis cilindros, muitos e muitos anos atrás, e usava GNV geração 3. É isso mesmo. E já dava partida no GNV. A bomba, coitada lá atrás, sofria, porque você acabava esquecendo ou não colocava gasolina, já que o GNV era muito mais barato, muito mais econômico, e trocava a bomba toda vez quando passava para a gasolina, porque aí lembrava que ela estava queimada. E não pegava fogo e nem explodia, porque dentro do tanque não tem oxigênio. Se não, já sabe, né, galera? Neste modelo de Onix Plus 22, 22-22, mudou algumas coisas no copo da bomba. Então, fica até o final do vídeo, que você vai aprender como trocar esse refil de bomba de combustível de uma maneira um tanto simples e um tanto fácil. Claro, cada um com sua opinião. Tá ok? Então, não ande com veículos com pouco combustível quando você tem um GNV. Esse aqui, por ser de geração 5, você também consegue fazer ele pegar no GNV direto, se você segurar apertado o botãozinho ali que troca para o GNV e para o líquido. É uma espécie de forma de você não ficar na rua caso a bomba queime. Já é uma ajuda, porque a maioria dos carros só passa para o GNV quando alcança 40 graus Celsius. Tá ok? Então, fica até o final do vídeo e obrigado mais uma vez por ter compartilhado o canal Mecânica Nunes, que alcançou mais um inscrito e trouxe esse veículo até a nossa oficina. Durante o vídeo, você vai ver que ele é 21 metros cúbicos. Vou deixar no rodapé e na descrição quanto que ele faz com esse cilindro na cidade e na estrada também, se o cliente me passa todas as informações. Tá ok, galera? Então, esse vídeo é para te ensinar como trocar o refil, para te dar uma dica se vale a pena ou não ter um carro com o GNV. Na minha opinião, o preço do GNV foi às alturas. Já aquela briga de politicagem, que a gente já sabe como é que funciona no Brasil. A gasolina sobe, o etanol sobe. Eles arrastam o GNV junto para você não fugir para o GNV e abandonar o líquido. Infelizmente, é a politicagem. E aí, já tiramos aqui, ó, para você que não conhece o tanque de combustível do Onix Plus. Por nosso azar, estava lotado, né? Óbvio. Quase que a gente tomou um banho aqui. Aqui não vai nada, tá, galera? Aqui não vai nada. É fechado. É para algum outro modelo. Não me recordo dos primeiros terem essa conexão, essa saída. Então, não sei, não me recordo no que ele era usado. Não me recordo, estou sendo muito sincero. Se você sabe, vocês dão um salve aí para nós. Apesar que olhando aqui, apesar que olhando aqui, vamos pensar comigo, vai. Aqui é uma saída. Se aqui é uma saída, então cadê o retorno? Então, talvez mudou. Talvez antes o retorno era aqui. Então, esses tanques aqui já devem ser retorno interno. Igual o Jetta. A Jetta, o retorno já é interno. Então, eles só têm uma saída, porque essa daqui é a do canister. Então, está explicado aí, ó. Já teve mais mudanças aí no tanque de combustível, no copo e na flange do Onix Plus. Aí, galera, ó. O copo de combustível, né? O módulo de combustível também conhecido do Onix Plus 22. 22, modelo 22. Já é diferente, tá, galera? Olha o nível dele aqui, como é que é. Está vendo? Claro que já derramou um pouco, mas ele estava mais ou menos nessa altura. Lembrando que o tanque está cheio, tá? Está cheio. Mas você vê, ó. Ele fica bem cheio. Então, ou seja, quando acaba o combustível do tanque, você ainda tem bastante combustível no copo. Muito cuidado ao manusear. Tem aquela válvulazinha aqui embaixo. O pessoal tira, perde aquela arruelinha, aquela arruelinha um contrapeso. O copo fica esvaziando, né? Quando o cara pega uma inclinação para um lado ou para o outro. O combustível desce e o cara fica no prego, né? Como dizem alguns amigos. Aquela bomba... Aliás, a bomba aqui, na minha opinião, é aquela mesma do Onix Joy, né? Cobot, por aí vai. Que tem essa saídinha lateral. A gente só vai ver como é que remove aqui essa tampa. É a primeira vez que eu pego este sistema. Mas acredito que não seja nada, nada demais. E quando se trata aqui, ó. Como eu falei para vocês, ó. Da saída. Aqui é a saída. Então, não tem retorno. Não tem retorno. Então, a pergunta é... Onde é que está o regulador de pressão? Provavelmente, o regulador de pressão já esteja aqui. E o retorno também deva ser aqui mesmo, ó. Ela deve sair aqui. Certo? Deve sair aqui. O regulador de pressão está aqui. E ele já volta para o copo. Na minha opinião, é isso. Ou, deixa eu ver aqui se tem mais algum detalhe. Não. É só isso mesmo. Então, ela sobe por aqui. Tem já essa aqui também, que também enche o copo. Tem esse retorninho aqui também, que enche o copo. Ele mantém o copo cheio também. Mas, quando tinha duas mangueiras. E não tem mais, né? Uma ia daí, ela voltava. Ele já está usando esse sistema aqui. Então, provavelmente, aqui seja saída, retorno. E aqui, regulador de pressão. Provavelmente, deva ser isso. Se ela faz 6 bar e ela usa 4. Aliás, 7 bar, né? E ela usa 4, sobra 3. Provavelmente, aqui também não deixa de ser um retorno. Pode me corrigir aí, quem está do outro lado da tela. Fica à vontade. E aqui, aquela válvulazinha, né? Do tanque de combustível, que libera os gases para o canister. O conector também mudou, viu? Para quem não sabe, o conector também mudou. Os de cima é o da bomba, os de baixo é o do sensor de nível. E se você quer saber código, de repente, aí está na curiosidade em relação a código. Fabricado no México. E aqui está o código dela aí, para você que queria saber o código. Então, a dica aqui, galera, para você que vai desmontar esse copo. Você tem uma travinha aqui, ó. Minúscula, tá? Tamanho de um grão de arroz. Que ela vai aqui na lateral. Você vai tirar a primeira coisa, vai ser ela. Vai sair a flange. Para você remover a bomba, você não vai mexer nessa tampa plástica aqui, não. Não põe a mão nisso. Acho que era a Tucson, que dava muito problema de perda de pressão nos anéis Oren aqui, lembra? E aqui a bomba sai por baixo, por baixo, após você soltar aqui o pré-filtro. Lembre sempre de trocar pré-filtro quando você trocar o seu refil de bomba. Certo? Um dos vilões, né? Que acumula muita sujeira e depois solta tudo de vez. Certo? Então, ela sai por baixo. Se a sua bomba não vier com este conector, você vai usar, né? Óbvio, o seu conector velho. Com a ajuda dessas ferramentazinhas chinesas aqui, você vai usar para desmontar o seu conector. Certo? Aí aqui veio o problema. Eu não me recordo, não me recordo não, não sei, né? Na verdade, se aqui ela é encaixada ou não, essa mangueirinha do retorno aqui, ó. Que isso aqui vai ser um probleminha para a gente. Por quê? Se eu não me engano, a nova, aquelas do Cobot, ela vem inteira. E aqui eu vou ver que mágica que eu vou fazer para poder colocar ela aqui de volta. Porque não pode ficar sem. Certo? Você do outro lado da tela deve saber que tinha gente que às vezes colocava essa mangueirinha, com aquela adaptação da Bosch, nos Cobot e Onix. Quando escapava, ela jogava para fora do copo. E aí quando tinha pouco combustível, ele não enchia o copo. E o carro ficava na rua, dava aquele apagão. Quando você pegava inclinações com menos de um quarto. Então espero que esse vídeo ajude muito você aí do outro lado da tela. Inscrito, reparador, mecânico ou curioso. Que chegou aí no canal Mecânica Nunes, o seu canal da informação. Eternamente grato pelos quase 20 mil inscritos. Daqui a pouco chega a bomba nova aí. Ah, achei o regulador de pressão. Tá de brincadeira aqui, tá aqui dentro. Ele está aqui dentro, ó. Então não errei mesmo. Então aqui, no caso, não deixa de ser um retorno. E o regulador de pressão, totalmente aqui tímido. Escondido bem aqui embaixo, galera. Vivendo e aprendendo. Tá ok? Então não sai daí, fica até o final do vídeo. Então, galera. Pra você do outro lado aí que está com medo de remover essa pecinha. Pode puxar lá pra cima que ela sai, tá? Pode puxar lá pra cima com a chave de fenda. Que ela sai, ó. Tem esses dois guias. Aí tem essa pontinha aqui que ele dá uma borrifada pra dentro do copo de volta. Deixa eu ver aqui como é que funciona. Ah, tô entendendo. Entendi. O nome técnico eu não sei, tá, galera? Concorda aí. Confesso que eu não sei o nome técnico. Beleza? Então, se você sabe mais do que eu, fica à vontade que aqui é a casa da humildade. Mas tá aí a dica pra você remover esta pecinha. Porque eu vou ter que pôr um soprador aqui, com certeza. Vou ter que usar o soprador aqui, a fim de remover aqui, ó. Tá vendo? Ela gira, né? Então, a gente já sabe que é como se fosse aquelas mangueirinhas que vai no cilindro de freio, né? Então, a gente pega um soprador aqui. Vou ver se com o soprador dá uma esquentadinha. Ela sai e a nova a gente coloca aqui de volta. Certo? Mas, é como eu falei. É... Pra mim é igual a do Cobalt. Cobalt, Onix, né? Pra mim é... Tudo a mesma coisa. Na minha opinião. Só vamos torcer pra isso aqui não ser diferente, senão eu tô na roça. Montado aqui, galera, ó. Como essa bomba tava queimada, então a gente arrebentou aqui esse plugzinho. Pra remover a própria mangueira velha que sai das costas aqui da bomba. E usamos ela de volta aqui, ó. Com o sopradorzinho, colocamos ela de volta aqui. E instalamos ela aqui de novo, tá vendo? Veio nova? Sim, claro. Veio nova. Mas se é original dá pra usar e vai ficar melhor. Por que não? Então tá instaladinha aí, ó. Lembrando, essa bomba muda, tá? O conector antes era um conector único. Tanto pro sensor de nível, quanto pra própria bomba de combustível, tá? Tá ok? Lembrando também esse detalhe aqui, que também muda. Antes os quatro eram embaixo. Se eu não me engano os quatro eram embaixo, agora é dois pra cima e dois pra baixo. Certo? Sensor de nível, eu acho que é o mesmo. Eu acho que é o mesmo. Não mudou o sensor de nível. Tá ok? E aqui com certeza era Bosch. Eu acredito que seja Bosch. Apesar que eu não consegui ver nada aqui escrito Bosch, hein? Sinceridade. Tô até na dúvida agora se tá vindo Bosch, né? Tudo chinês agora. Pelo amor de Deus, né? Aí, ó, galera, também mudou os conectores, ó. Os engates rápidos, mudou tudo da GM, tá? Tá vendo, ó? Mudou tudo aí, ó. Então, tá tudo diferente aqui, ó. As conexões. Tanto a de combustível, quanto a do cânister. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Vou deixar aqui alguns cardzinhos aqui espalhados pela tela. Assim você assiste mais vídeos, conhece um pouco mais o canal Mecânica Nunes. E mais uma vez, obrigado pela tamanha audiência. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau, galera.